Oi, gente! Eu sou a Mara e eu sou a Diana. E eu sou o Zubanko e o vídeo de hoje é Fini vs Mini Fini! Yeah! Olha, por isso se vocês gostam de vídeos com o Fini, já vai deixando aí o seu like! Yeah! E o Fini, você deve fazer aquele que pegar o mais Fini grande, né? É, porque a gente quer comer coisas maiores, né? Porque o pequeno, além de ser pequeno, ele vem muito pouquinho assim, né, gente? E vai ser muito legal esse vídeo, porque quem é acompanhante lá desde o início sabe que a gente gravava muitos vídeos com o Fini. Muitos vídeos diversos com o Fini, né? Tipo, era bastante. A gente tinha Fini vs Comida, Fini vs Realidade e Fini vs Sorvete, muito, né? É, então eu tô muito animada por esse vídeo porque, tipo, né, parece que é uma, assim, uma nostalgia e tal. Ah, então vamos conversar! Vamos lá, então! Vamos para a primeira rodada! Oi! Oi! Perdi! Eu já comecei com sorte. Não! Eu quero o de cima! O de cima! O de cima! Fim grande, Fim grande, Fim grande! Lá vamos lá, hein, gente! Um, dois, três e já! Ah, que grande! Mininho, pequeno! Jair, quantos anos que vem o seu? O meu? 100 gramas! Meu é 15! Aí, comenta aqui a parte se vocês conhecem a gente, né? Porque a gente gravava bastante vídeo de Fini, porque, sério, né? As pessoas chamavam a gente de Mário, Jair e Fini, né? É, às vezes a gente contava amoros da Rua e falava assim, ó, Mini! Porque a gente gravava muito, muito, muito! E te ama! Gente, olha aqui o tamanho da minha bananinha! Jair, mostra o tamanho da sua, bananão! Tcharam! Ai, gente, olha isso! Sorte que o sabor é igual, né? Gente, bananinha é muito bom! Eu dou um sabor de bananinha e beijos, né? Tubas também eu amo muito! Eu amo! Ai, meu Deus! Nossa! Não consigo parar, gente! Sério! Eu tô esperando que na segunda eu pegue o grande também! Vamos lá? Vamos, então, para a segunda rodada! Oi! Oi! Ai, ele trouxe meu Fini grande! Ah, sei! Que nada, Maro! Ele vai dar aqui, ó, vai ser o meu! Olha, eu vou escolher o de baixo, que é o Fini grande! Tem certeza? Tava no de cima, hein, Maro? Não, do de baixo! Tava no de cima, descer um tempo! O potinho tá me falando! Olá, minha filha! Gente, eu juro que eu não sabia! Não é combinado! Eu só acreditei mesmo! E deu certo! Por isso que fala, acredite no seu sonho, que você consegue! Fini! Vocês chamariam ele de Fini pequeno, Fini Fini ou Fininho? Fininho fica bonitinho! Tenta que o que é, finão? Não, ele é o Fini! É o Fini! É! Olha a minha minhoca! Conseguindo! Consegui! Que cor que é o seu? Eu achei ele mais bonito! Oi, filho! Tudo bem? Oi! Vamos comer! Deixa eu pegar mais um! Ai, estão os quatro o seu! Vale por um, meu! Tá gostoso! Ele é um ácido muito bom! Porque você começa dando aquele azedinho, depois ele fica doce! Isso é muito bom! Então já vai comentando ali abaixo! Qual é o seu Fini favorito? Eu não sei escolher entre um só! Estou aqui tentando pensar qual que eu escolheria! Eu gosto da bandaninha, beijos e tube ácido de morango! Gosto desses, mas gosto de outros também! Então é difícil escolher, eu acho! Vai, top 3! Bananinha! É... Bogos! Então, minha gente, vamos para a terceira rodada, vamos ver como é o Fini! Porque se a gente for escolher o favorito, eu acho que é até amanhã! Terceira rodada chegando! Chegou! Vai! Debaixo! Pega o seu fininho aí! Debaixo! Não, meu agora é o Fini! Não, essa é Fini, essa aqui é Fini! Não, quer ver? 1, 2, 3, e... Fini! Ai, eu não lembro! Você que esse é o Fini Gros! Já tá acontecendo na coxa! Deara, lembra que o Fini me dá sorte? Lembro! Eu sempre falo, nem como eu chamava, o Fini me traz sorte! Olha, agora eu peguei essa minhoquinha de vermelho com amarelo! O seu também é uma cor, sabe? Oi, filho! É vermelho e... Ou amarelo? Amarelo! Hum, amarelo não tem aqui! Entre esse, o ácido e o profilácido! Eu também prefiro o ácido! Você é o time ácido ou o time sem ser ácido? Então, gente, mas o Tubes eu gosto bastante do morango também! Mas eu gosto também de melancia, de uva, de linda... Todos! Comeram aqueles outros... Você não termina a lista, é todos! Ah, todos! É todos! Mas agora eu tenho certeza que eu vou pegar o Fini grande, mano! Vamos descobrir, então! Chegou! A coisa tá rodada! Ah, é eu! É você! Chegou, será que tá rodada? Me contem! É um pequeno! Em cima! Em cima é o Fini grande! Tem certeza! Abre o que é um pequeno! É, né? Tem certeza! É, né? Outra vez em casa! NÃO! Tô! 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 Calma, gente! Ainda não acabou essa rodada, mas já tô cantando Vitória, porque, gente, eu já peguei outra... É, eu acho que você já pode cantar Vitória, gente, porque tá difícil! A primeira rodada me inundiu! Tô! 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 Então eu vou comer o vermelho ou o roxo? Oi! Tira o roxo! Só para comer! Ai, gente! Olha que foco! Esses parece que são os que menos deu de ser tanta diferença, eu achei! Verdade! Olha a coisa mais bonitinha! Que lindo! Qual o cor primeiro? Roxo! Hum! Parece que não é macio! Parece que antes era mais durinho a bolinha, né? Mas também acho! Usou a fórmula, será? Não! O segundo que eu comi tá mais durinho, fez até barulho! Deu de cac e cac na hora que eu comi! Deixa eu ver! Não! Tá muito bom! Essas bolinhas são crocantinhas, sabe? Mas estão em uma formada! Vamos para a quinta rodada! Jaryl! Cadê sua sorte, Jaryl? Chegou agora! Sabe a outra coisa dela? Comi! Sempre vou no de cima, agora eu tô insistindo no ano de baixo pra ver se vai dar sorte, vai! Jaryl, não é finão ele! Um, dois, três e já! Conseguiu, filho grande! Ai, é justo o beijo que eu falei que era do meu favorito! Ai, foi isso! Nossa, foi que era do meu favorito! Beijo! Pera, gente, esse beijo é muito bom, velho! Ele é muito bom! Nossa, esse pareceu! Não, pera! O meu tá mandando certinho! Olha! Olha, gente, o tamanho do meu beijo! O meu é beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Mais macio ainda! Da outra vez já tava mais macio ainda! Parece que agora ficou mais macio ainda! Gente, cada vez que passa, parece que ele fica mais gostoso! Nova receita! Cremosa! Pessoas perfeitas! Nossa! Gente, o beijo, sério! Ele é muito bom! Tipo, muito bom mesmo! Não dá pra parar de comer! Pra mim todos, não dá pra parar de comer! Não, não dá! Não dá, não dá, não dá! A reprodução diz que tem mais condada aí, né? Que eu tô querendo comer mais! Tem, tem mais! Já vem aqui que vocês estão rodando, pelo amor de Deus! Vocês querem comer mais! Tá muito bom isso, muito bom! Eu sei que eu já falei isso várias vezes! Mas tá muito bom! Mas ele, a bananinha, eu ainda gosto mais da banana! Ai, essa aqui tá com um sabor de cremosidade ao mesmo tempo! Tá! Ele é maravilhoso! Mas eu não deixo de amar ele! Mas entre ele e a bananinha... Por enquanto, né? Por enquanto, né? Porque assim, na verdade, o favorito vai mudando com o tempo, né? Tem a seguinte, tem que comer mais um, tem que comer mais o outro... É verdade! A cara tá falando de apaixonada! Olha o meu olhar de apaixonada! Oi, amor! Tudo bem? Eu tava aqui num momento romântico com o filho! Você também! Você também! Vai, traz lá no meu filho! Traz lá no filho! Por favor, grande pra mim! É eu! Qual que é o grande agora? Momento tensão! Olha a música! Olha o volume da música ficando, música de tensão! Um... Em cima! Sem certeza! Ai, não! Eu tô confusa nessa! Eu confesso que fiquei confusa! Eu não sei! Um, dois, três e já! Oh! E o rim da fã é sujei Oh, você sabe esse da dentadurinha? O patate pequeno não tinha visto só um dente, né? É viola, você tá legal Por que é que você não dá uma dentadura? Não é assim, você tá ligado no dentinho Filho, faz a sua vida dentadura só um dente Oh, você não comparou, cada vez que eu já comia Aqui Esse dá bastante peso o tamanho Meu, se eu comprar aqui o meu não, não sei lá Eu ia ficar do que esse Eu acho que a minha gostou de um pequenininho Não é, não sabe por que Por que? Esse eu gosto de um pequeno, você não sabe o por que? Eu não sei explicar, mas Por que? Eu gosto de uma dentadura pequenininha Por que? Deixa eu procurar a minha cabeça o por que Por que? Porque faz que ele fica bargotoso, dente Mas agora vamos para a sétima rodada Sétima chegando Chegou, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai do mini, 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 mini Agora vamos de cima Um dos meus favoritos Você percebeu o que eu falei? Os três que eu falei que são os meus favoritos Eu peguei Pequeno Tem que nem comparar com o seu Eu ia comer Gente, hoje eu vou Ai, eu consegui, consegui Ó Ah, esse é o que menos eu achei Deu diferente assim, né? Deu mais Deu mais Só um pouquinho Que ele é um pouco mais curto Verdade É fininho, tá bem ou não? Não, parece que tem uma grossura igual Não é? Ou não? Não, é mais grosso É Grossura maior e um pouco mais grossinho É mais fininho e menor Vamos ver se o sabor é igual Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o sabor é igual Se o meu não tá comendo a outra A gente vai saber Porque a gente tá comendo várias vezes, né? Essa foi a última rodada, hein? Pera, eu peguei Eu peguei quatro Eu venci Eu vou ganhar prêmio Vai O que? Segura aí A gente até pegou um monte de grito A gente até ganhou um pacotão Gente Eu ganhei um pacotão de grito Esse filme não Vai pra você Eu vou hoje comer Dividindo com a sua irmã Assistindo um Dead Bricks Comer tudo sozinha Tá bom, eu te dou Eu te dou um, tá bom? Ah, você vai me dar um? Um pra você Um pro Charolina Um pro Momba Além do resto do meu Tá bom Tá bom Vai, você venceu Você merece Coloca nos comentários Hashtag Marabéns, Maru E um super beijo Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo Para Lourdes Tuliane E Manu Um super beijo, gente